Oi lindezas, tudo bem com vocês, amores? Olha quem tá de volta! Gente, uma coisa que vocês me pediam muito, vocês me mandaram sugestão pra eu gravar o que eu tinha na minha bolsa. Às vezes alguma coisa que eu levo na bolsa pode ser sugestiva pra você ter dia a dia, quem sabe. Então eu vim aqui mostrar pra vocês o que eu carrego na minha bolsa dia a dia. Pra não perder o costume, deixe seu like. Se você não se inscreveu ainda aqui no meu canal, vamos fazer parte dessa família também. E se você ainda não me segue lá no Instagram, bora me seguir. Simbora pro vídeo! Bom, eu vou mostrar a minha bolsa que eu uso dia a dia, que é essa daqui. Vou mostrar tudo o que eu levo. Confesso que tem muito papel de bala, confesso que tem muito papelzinho de cartão, papel, né? Tá, mas enfim, isso não ganha o caso. Primeiro, não sei se eu mostro... Ai, calma, fora do necessário, o que eu mostro primeiro? Não, eu sou super organizada, né? Vocês estão vendo. Tá, vamos lá. Aqui tem a minha bolsinha, minha caixinha de aparelho, né, que eu uso. Contei, são aquela transparentezinha, sabe? Eu uso essa daqui. Carregador portátil, que eu não posso ficar sem, porque meu celular descarrega e isso daqui é vida. Tem duas entradas, é muito bom, facilita demais. Fone de ouvido. Fone, que às vezes eu preciso gravar. Tenho essa água termal, que às vezes minha pele... Essa daqui, ó, não sei se dá pra vocês verem. Dá a Vene. Às vezes minha pele tá irritada, eu tô com alguma irritação, eu gosto de burrifar na pele pra dar uma acalmada. Tenho um porta... Como que chama? Parece um feijãozinho, gente. Tenho um porta... O que que é isso aqui? Porta... Me fugiu. Porta lente, pra quem não sabe, eu sou ceguinha, eu tenho grau forte e eu uso lente de contato. E a Mami's deu isso daqui pra mim. É um porta lente, olha que fofo. Ainda vem espelhinho e a caixinha da lente. Isso daqui é bom. Porque vai que acontece alguma coisa, você fica... A lente incomoda, você precisa tirar. Então sempre é bom levar na bolsa, né? Deixa eu ver o que mais que tem. O que mais que tem aqui? Vou mostrar a minha necessaire agora. Ó. O que tem nessa necessaire? Nem eu sei mais o que tem. Tem um álcool em gel. Eu gosto. Não consigo ficar sem. Eu tenho... Tenho neura de mão suja toda hora que eu tô lavando, então eu não preciso de um álcool em gel. Um espelhinho, que é sempre bom, né? Auxilia a gente. Esse daqui é um creminho pra mão. Minha amiga deu o kitzinho no meu aniversário. Eu amo. Obrigada. Até hoje eu uso. É da L'Occitane ou L'Occitane? Não sei como que chama. Mas o cheiro é incrível, gente. Eu adoro. Muito bom. O que mais que eu tenho aqui? Como eu uso leite contato, eu uso... Tenho... O que que é isso mesmo? Esqueci. É... Colírio. O que mais que tem aqui? Na necessaire, a última coisa que tem, que eu carrego, é esse lencinho da Mary Kay, que é pra tirar oleosidade. Sabe esses lencinhos, ó? Anti-oleosidade, assim, ó. Carrego na bolsa, porque às vezes eu vou direto sair do trabalho, alguma coisa assim. Aí pra tirar, sugar toda oleosidade. Isso daqui é muito bom. O que mais? Ó. Necessairezinha de remédio. Que eu sou a louca da farmácia. Todas as minhas amigas já sabem. Toda vez que eu saio... Eu tenho... Juro. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho até... Pra vocês... Pra vocês acreditarem em mim. Eu tenho até... Ai, meu Deus. Eu tenho até um termômetro. Quando elas preençam, elas falam... Mas era... Você tem tal remédio? Já pergunta direto pra mim, porque eu tenho uma farmácia, minha mãe me acostumou assim. Então, sempre é bom prevenir, né? Tenho chuquinha e grampo. Pra quê? Por exemplo, quando a gente tá trabalhando, depois a gente quer sair, quer ir no happy hour direto do trabalho, Aí eu venho e faço um penteadinho, tipo, uma trancinha, que nem eu tô aqui. Quando eu vou trabalhar, eu tô de cabelo liso. Aí, quando eu quero sair, eu vou e faço um penteadinho normal. Só pra dar um up, sabe? O que mais? Balinha. Balinha. Coisa bom ter, né? Nunca cê sabe. Cadeira. E... Carteira. Carteira com as minhas coisas pessoais. Gente, voltando. Uma coisa que não tava na minha bolsa, que fica na minha bolsa sempre. Uma coisa que não tava na minha bolsa, que fica na minha bolsa sempre. Mas, enfim. É o pó. O pó da Vult, que eu deixo com a esponjinha. Não tava na minha bolsa, porque antes desse vídeo eu tava gravando. Eu deixo tudo nas minhas bagunças aqui. Então, isso daqui sempre na minha bolsa. Porque sempre é bom, sei lá, né? Oleosidade. Enfim. O pó também. Mas acho que é isso, gente. É isso que tem na minha bolsa. Agora tá vazia. Eu carrego pouca coisa, gente. Vocês estavam curiosas pra eu saber. Se vocês têm sugestões de algo bacana, que vale a pena carregar na dente da bolsa, me contem aqui, comentem aqui. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi rapidinho de papo hoje. É mais porque vocês estavam curiosas e vocês tinham pedido lá no Instagram. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!